Google Meet, elas são uma confusão doida, nunca entendo o que tá acontecendo. Agora foi. Que bom, tá certo. Vou só esperar até dar umas 7 e 5, porque sempre tem uns atrasados, mas eu não vou esperar mais do que isso não, porque pra não atrasar muito, né gente? Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, de qualquer coisa, assim, tipo... do que a gente teve agora, da discussão do Machado de Assis, grandes novidades de que a gente vai ter um encontro com o autor, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre eu falar disso, gente, vocês fiquem à vontade aí, gente, tá? Eu já comecei a panfletar o encontro. Ai, nossa, eu fiquei tão feliz. O Márcio, ele é muito... Nossa, eu fiquei assim, meu Deus. Alô? Eita, que deu ruim no áudio. Você falou alguma coisa? Acho que eu não sei ouvir. Ai, não, achei que o seu áudio tinha parado. Ah, é? É. Pode ser que parou, realmente. Eu ia perguntar aqui no chat se tinha dado ruim no seu áudio. Bom, é... Talvez tenha dado. Se acontecer algum problema, vocês me avisam, tá? Acho que eu não tenho muito como saber quando para essas coisas. Tá bem, te aviso. Tá, obrigada. Imagina. Mas é isso, sei lá, fiquei muito feliz que... Que o Márcio conseguiu isso para a gente, porque é muito raro. Autor, assim, sabe? Para conversar... Sobre livro, assim... Bom, primeiro que a maior parte dele está morto, né? Ai, nossa. Vai ser muito legal, gente. É... Fiquei morrendo de medo de me empolgar na conversa que a gente estava do espelho, porque é um conto que eu gosto muito. Ai, eu estava me segurando. Mas acho que foi divertido, não foi? Eu achei legal. Foi divertido pra caramba. Fez tudo muito sentido, tudo que vocês falaram. Ah, que bom. Acho tão legal essas discussões de livro, porque... Ouvir a opinião dos outros aumenta muito o jeito da gente enxergar, né? É... Eu acho muito produtivo. É... Sobre tarefa, eu falei isso na outra monitoria, mas não era todo mundo que estava. Então, eu fui fazer a lista pra vocês da tarefa da aula passada, e eu achei que ia ficar muito confuso antes de ter a aula que a gente vai ter hoje. Porque só sabendo sujeito e criticado, às vezes a gente confunde umas coisas que... Que a gente vai entender que não são... Não são pra ser confundidas. Então, eu achei melhor esperar dar essa aula, pra depois a gente começar a fazer aquelas... Aquelas classificações de sujeito e criticado que eu estava falando pra vocês na aula passada. Então, a tarefa da aula de hoje vai ser das aulas seis e sete. É... Eu acho que a segunda tarefa que eu tô dando, assim, de, tipo, duas aulas juntas... Eu não sei o que vocês estão achando, por favor, me digam. É... Eu acho que talvez fique um pouco corrido com a monitoria. Mas, enfim... O que vocês acham? Eu vou... Nas próximas não vai ter mais isso, porque daí os assuntos vão mudar, não vão ser mais, assim, tão conectados. Mas é que realmente não tinha como eu dar a última tarefa pra vocês, ia ficar muito confuso. Eu preferi dar a sala antes. Olha, pra mim, pelo menos, se os termos... Os termos, não, desculpa. Se as aulas se conversam, não tem problema nenhum em colocá-las juntas. Fica bem tranquilo. Então... É, vocês vão entender na aula de hoje que o que a gente vai estudar a partir de agora tá dentro do sujeito e do predicado. Então, às vezes, pra entender direito à fronteira, você precisa entender as coisas que estão dentro. Então, eu acho que vai fazer mais sentido depois da aula de hoje. Bom, já deu 7 e 5. Acho que a gente podia começar. Ah, entrou algumas pessoas aqui. Peraí. Bom, então a gente pode começar, eu acho, já. Porque já deu 7 e 5. E eu não quero avançar muito o horário com vocês. Acho que tá todo mundo conseguindo ver. Se alguém não tá conseguindo, pode abrir o microfone e falar. Fiquem à vontade. Qualquer slide que vocês quiserem parar pra perguntar também, fiquem bem à vontade. Bom, começar, então. Hoje a gente vai falar sobre os termos integrantes da oração. Esses nomes estranhos, né? O que que quer dizer termo integrante? São os termos que completam. Eles integram o sentido da oração. Sem eles, a oração ia ficar incompleta. Eles são os complementos verbais e os complementos nominais. Complemento tem esse nome porque completa o sentido. Esses são termos que falam que eles orbitam outra palavra. Nem o sol orbita a terra. Tipo, a terra fica girando em torno do sol porque ela depende do sol. É a mesma coisa com essas palavras. Elas só tão lá na oração por causa dessa outra palavra em que elas orbitam. Então, o complemento verbal, ele tá lá só por causa do verbo. O complemento nominal tá lá só por causa do nome. Então, eles podem se relacionar com os verbos ou com os nomes, certo? Então, a gente vai ver eles bem aos poucos. Não, é isso. Esse é um slide mais teórico. Então, acho que não vai ter muito como ter dúvida dele antes da gente ver as coisas um pouco mais claramente, né? Primeiro, a gente vai ver os termos ligados ao verbo. Basicamente, a gente tem esses quatro tipos de termos ligados ao verbo. Como assim ligados ao verbo? Eles estão junto do verbo no predicado. Então, a gente tem objeto direto e objeto indireto, que são termos integrantes. São os complementos que eu tava falando agora. Que eles são, como partes da oração, mais essenciais, assim. Mais importantes. Mas a gente também tem o adjunto adverbial e o agente da passiva. Que são o que a gente chama de termos acessórios. Eles não são tão importantes assim. E a gente vai estudar eles... Tipo, eles são importantes, mas eles podem ser descartados da oração. Eles podem ter um sentido muito importante, mas eles não necessariamente precisam estar na oração. E a gente vai estudar os termos acessórios na próxima aula. Hoje, a gente vai estudar só os integrantes. Então, hoje, a gente vai estudar objeto direto e objeto indireto. Os objetos, eles completam o sentido do verbo. E eles têm esses dois tipos, o direto e o indireto, né? Então, aqui eu coloquei dois exemplos. Ah, são bem simplesinhos, né? Maria lavou a louça e Maria gosta de livros. Então, aí, em rosa, a gente tem Maria, que é o sujeito. E essa parte verde toda, o resto, lavou a louça e gosta de livros, é o predicado. Só relembrando. E o verbo em vermelho, lavou e gosta. Então, a gente tem a louça, que é um objeto, e dê livros, que também é um objeto. Se vocês têm alguma dúvida até agora, agora foi só uma introduçãozinha. Então, acho que não tem muito o que falar. Mas me parem em qualquer momento, tá bom, gente? Para a gente estudar os objetos, a gente precisa estudar o verbo. Por quê? Porque os objetos, eles estão em volta do verbo. É por causa do verbo que a gente sabe se vai ter objeto ou não, e qual o tipo de objeto que vai ter. E a gente pode classificar o verbo dentro da oração, né? Que a gente chama de estudar sintaticamente o verbo. Que a gente chama de predicações verbais. Como assim, predicação verbal? Que a gente fala que tem os predicados, certo? Que é tudo que está junto com o verbo. E esses predicados, eles podem ser de dois jeitos. Ou o verbo tem complemento, que é o verbo transitivo. Ou o verbo não tem complemento, que é o verbo intransitivo. Os verbos intransitivos e os verbos transitivos, eles têm significado essencial para a oração. Que a gente chama de verbos significativos. Isso significa que são verbos que o significado deles, ele é mais forte, assim. Ele faz muita diferença para a oração. Isso é diferente dos verbos de ligação, que a gente vai estudar mais para frente. que eles não têm um significado tão importante. Então, são os verbos de estado, de mudança de estado e qualidade. Então, ser, estar, permanecer. Isso a gente não vai estudar hoje. A gente vai estudar hoje o quê? Os verbos que têm significado forte. Que são os verbos transitivos com complemento. E os verbos intransitivos que não têm complemento. Sobre essas definições, vocês têm alguma dúvida? Eu acho que fica meio difícil, sem exemplos, sim, mas... Era uma introdução que eu precisava dar para vocês no conteúdo. Tá bom. Então, aqui tem um resuminho de como a gente pode classificar o verbo na sintaxe. Lembra que a gente fez antes, na aula, que a gente estava tendo morfologia, a classificação diferente do verbo. Porque a gente podia classificar ele com várias conjugações, e aí podia conjugar ele com o tempo, com o modo. Não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está classificando como ele funciona na oração. Então, aqui, dentro de uma oração, o verbo pode ser transitivo, então ele pode ter um objeto. E aí, ele pode ser um transitivo direto. E aí, a sigla é VTD, verbo transitivo direto. Aí, se ele for indireto, é VTI. A sigla é verbo transitivo direto, VTI. Ou o verbo transitivo direto e indireto, VTDI. Agora, ele pode ser também intransitivo, que é VI, a sigla. Isso é importante porque, tipo, ao longo dos slides, eu vou colocando as siglas, só para a gente não ficar escrevendo as coisas muito longas também. Mas também, isso aqui é importante para vocês saberem como que as coisas são divididas, né? E tem os verbos de ligação. Aí, eu coloquei aqui de novo que os verbos de ligação expressam estado, mudança de estado e qualidade. As orações funcionam de um jeito um pouco diferente quando tem um verbo de ligação, mas a gente vai estudar isso logo. Por que a gente não vai estudar isso agora? Porque agora a gente está estudando as orações, que os verbos são muito importantes, então tudo dentro da oração gira em torno do verbo. Nas orações que o verbo é de ligação, o verbo não é tão importante. Então, as relações, elas não giram em torno do verbo. Por isso que a gente vai estudar depois. Tudo bem, por enquanto? Acho que, tipo, por enquanto está muito teórico, né? Então, não tem como... Enfim, vamos para o próximo. A gente vai começar com os verbos intransitivos, que não estão em objeto. Só para deixar bem claro, complemento verbal e objeto é a mesma coisa. A coisa que complementa o sentido do verbo é o objeto. É a mesma coisa. É um nome diferente, mas é a mesmíssima coisa. Como na oração, que tem um verbo intransitivo, você tem o sujeito e o verbo, basicamente, muitas vezes ela vai estar invertida. Tipo, da ordem direta. Porque a gente sabe que a ordem direta é sujeito, verbo, objeto, certo? Às vezes, como não tem objeto, a gente vai ter sujeito, verbo, ou verbo sujeito. Vai aparecer invertida. E por isso é fácil de confundir o sujeito com o objeto. Mas a gente tem que lembrar como que faz para identificar quem é o sujeito. A gente tem que lembrar que o verbo conjuga de acordo com o sujeito. Então, aqui eu coloquei algumas frases com verbos intransitivos para vocês. Então, a luz apagou, nasceu a criança, o sol brilhava e acabaram as aulas. São todos verbos intransitivos aqui. Para a gente conferir que eles são verbos intransitivos, dá para a gente... Aqui eu fiz a classificação, né? Com essas cores todas. Então, em vermelho aqui, com o grifo em verde, está o verbo. E o rosa é o sujeito. E aí a gente pega e pode mudar o número do sujeito e ver como que o verbo se comporta. Então, a gente tinha a luz apagou. Se a gente colocar no plural, as luzes apagaram, então o verbo muda. Significa que, então, as luzes só podem ser o sujeito, porque se o verbo está concordando com as luzes, é porque é o sujeito. Mesma coisa aqui com nasceu a criança, para nasceram as crianças. O sol brilhava. Aí eu coloquei, eu ia falar, os sóis brilhavam, então eu coloquei as estrelas brilhavam. E acabaram as aulas para acabou a aula. Então, assim, você faz essa confirmação de que as coisas estão conjugando certo. É importante lembrar de fazer isso na hora que você está escrevendo. Por exemplo, a redação, para não confundir, não colocar um verbo intransitivo e não conjugar com o sujeito dele. Porque, às vezes, a gente fala, ah, mas é objeto, não vou concordar com isso, mas aí vai ficar com um erro de concordância, entendeu? Tem que lembrar de conjugar direito o verbo intransitivo com o sujeito dele. Por enquanto, se tem alguma colocação, uma dúvida, uma fala, perguntas sobre exemplo? Acho que verbo intransitivo, do que a gente vai ver hoje, é até o mais de boa. Então, vamos indo. Agora, os verbos transitivos. A diferença entre os transitivos e os intransitivos é que os intransitivos já têm um sentido completo, enquanto os transitivos precisam de alguma coisa que complete eles, os complementos verbais, ou seja, os objetos. Então, de novo, complemento verbal e objeto é a mesma coisa. Aqui eu coloquei dois exemplos. Os animais beberam toda a água. Aqui, nesse caso, você tem que sempre ver o caso que você está lendo, a oração que você está lendo. Então, aqui. Os animais beberam toda a água. Tem alguma coisa que beberam, está se referindo? Toda a água, certo? Toda a água está completando o sentido de beberam. Então, nesse caso, toda a água é um objeto de beberam. O que foi bebido? A água, toda a água, certo? Então, nesse caso, beberam é um verbo transitivo. Agora, vamos ver no de baixo. Os animais vivem. Nesse caso, não tem nada completando o vivem. Não precisa, aliás, né? Vivem, não precisa de um complemento. É um verbo intransitivo. Agora, só lembrando que as coisas precisam ser vistas no contexto. Aqui, por exemplo, se eu falassem os animais beberam, você ia estar interpretando o verbo diferente, né? Aqui, você ia estar pensando que os animais beberam alguma coisa alcoólica. Mas, primeiro, que a gente não está usando o verbo com o mesmo sentido. E a gente tem que olhar para o verbo do jeito que ele está aqui. Com os complementos que estão aqui. Então, nesse caso, eu coloquei toda a água. Por isso, toda a água está completando. No sentido de beberam, sim. E, por isso, beberam é um verbo transitivo. Às vezes, esses conceitos ficam um pouco abstratos. Mas, a gente tem que lembrar que tem que analisar as orações no contexto que elas estão. Com esse slide, há algum problema? Alguma dúvida? Eu ia perguntar acerca do verbo beber enquanto um verbo intransitivo se tinha começado a acontecer. Mas, aí, você já respondeu isso. Então, está tudo certo. Ah, está bom. Que bom. Geralmente, eu mostro os slides todos para o meu irmão antes de apresentar para vocês, né? Coitado. Eu forço ele a ver tudo. E, aí, ele me falou Ah, mas e se beber foi, tipo, beber de álcool? Mas, aí, repare que muda o sentido do verbo, né? Sim. Daí, nesse caso, ele se tornaria intransitivo? Ou não? Um intransitivo. Isso mesmo. Sem objeto. Se eu falar... Sim, então está ótimo. É. Exatamente. Vamos seguir, então. Obrigado, Tereza. Ah, imagina. Sempre, qualquer coisa, só abre o microfone, gente. Agora, ó, que nem eu falei, lembre-se sempre do contexto. Por exemplo, em literatura, as palavras podem ser usadas de formas inovadoras, diferentes do normal. Então, às vezes, um verbo que normalmente você usa como intransitivo pode ser usado como transitivo ou vice-versa. Então, aqui eu dou um exemplo que é eles dançaram, que geralmente a gente usa dançar como verbo intransitivo. Mas você pode falar que alguém dançou alguma coisa. Então, você pode falar que eles dançaram valsa, eles dançaram balé. E aí, esse valsa, esse balé vira um objeto porque você está usando dançar diferente. Mesma coisa desse outro exemplo. Eles dançaram tanta dança. Aqui é um verbo transitivo. Está sendo usado com um objeto, que é tanta dança. Nesse caso aqui, eles dançaram tanta dança, isso é de um verso, de uma... Eu acho que é uma música do Chico Buarque, que estava no livro que eu tirei os exemplos. Então, você não pode pensar tipo, ah, esse verbo ele é transitivo do nada, assim. Ele sempre tem que estar num contexto. Podemos para o próximo? Sim, podemos, sim. Beleza. Eu não vejo o chat enquanto eu estou apresentando, eu fico voltando depois de cada slide, mas... Vamos indo. Então, retomando sobre o objeto. O objeto é o complemento do verbo transitivo, que completa o sentido desse verbo. Ele pode ser um substantivo ou um pronome. É um nome, certo? É o alvo direto da ação do verbo. Ele sofre ou recebe a ação do verbo. Lembrando que esses verbos que a gente está falando são verbos com muito significado. Então, eles estão representando ações. Estão representando... Eles têm um significado importante. Estão representando esses significados. Não é tipo um verbo que nem ser. Então, é alguma coisa que esses objetos, eles sofrem a ação. Eles realmente recebem a ação. É fácil de você perceber pelo sentido. Então, a gente tem três tipos de objetos. A gente tem o objeto direto, que é sem a preposição. A gente tem o objeto indireto, em que a preposição é obrigatória, ou seja, o verbo exige a preposição. Ou, a gente tem o objeto direto preposicionado, que é um caso de exceção, que não acontece muito, mas é bom a gente saber que ele existe. Que a preposição não é exigida pelo verbo. A gente coloca ela por outros motivos que têm a ver com o resto da frase. E... E a gente vai entender direito quais são esses motivos. Mas vamos em frente. Alguma... Alguma colocação sobre esse slide? Bom, acho que podemos ir. Agora a gente vai falar sobre os verbos transitivos diretos. Os verbos transitivos diretos são aqueles que a ligação entre o verbo e o objeto ela é feita diretamente. Ou seja, você não precisa de colocar nenhuma preposição para fazer essa relação. Então, a gente está falando do objeto direto. Não tem preposição. Só lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a parte de morfologia, que eu estou falando sobre preposição, sobre... Depois eu vou falar de pronome e tal, vocês me falam, porque vocês precisam entender de que tipo de termo que a gente está falando aqui. Então, aqui, a gente está falando de... não há preposição. Está fazendo a relação com o verbo. É uma ligação direta. Então, a gente tem o verbo aqui em vermelho. Tudo que está em cima dessa barra amarela é o objeto direto. E em roxo, a gente tem o núcleo do objeto. Então, aqui a gente tem beber um gole do vinho. Aqui, a gente tem tudo isso é o objeto direto. e a gente tem o núcleo. A gente tem aqui depois. Já vi tudo. Tudo é o objeto direto. E como é uma palavra só, o núcleo do objeto é o próprio tudo. Aqui a gente tem comia maçã. A maçã, as duas palavras são o objeto direto. e maçã é o núcleo. E a gente tem amo o meu trabalho. O meu trabalho, tudo isso é o objeto direto. E trabalho é o núcleo. Sobre essa história de núcleo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a palavra mais importante do objeto. Quando eu digo mais importante, por isso que eu coloquei esse exemplo aqui, bebi um gole do vinho, esse exemplo é importante para a gente lembrar que às vezes a gente pensa, por exemplo, aqui, a gente talvez ache que vinho é a palavra mais importante do objeto. Porque ela que diz o que você bebeu. Mas no caso, eu não bebi vinho, eu bebi o gole do vinho. E essa estrutura aqui toda está indo em volta de gole. Então, por isso, gole é o núcleo. A gente vai entender um pouco mais, isso um pouquinho mais para frente na hora que eu vou falar de complemento nominal e tal. Mas aqui, só para lembrando que gole, que é a palavra que se relaciona com bebi, não é o resto. Sim, o mais importante é gole aqui. Então, aqui só tem uma palavra, é tudo. Aqui, a maçã, maçã é a palavra mais importante. O meu trabalho, trabalho é a palavra mais importante. Alguma dúvida com isso? Essa coisa de núcleo, às vezes, fica um pouco confuso. Eu sei disso, mas a gente vai entendendo aos poucos as coisas e vai ficar tudo bem. Me perguntem se vocês tiverem dúvidas, tá? Bom, parece que nada. Por enquanto, vamos indo. Agora os transitivos indiretos. Os transitivos indiretos, elas precisam de uma preposição para fazer a ligação entre o verbo e o objeto. Como assim? O verbo, ele escolhe qual a preposição e esse verbo transitivo indireto, ele sempre usa a mesma preposição ou o mesmo conjunto de preposições. Alguns verbos têm mais de uma preposição que eles podem usar. Mas é sempre as definidas por ele. Não pode ser nada além daquilo. E a preposição, ela é obrigatória quando esse verbo é transitivo indireto. Por isso, indireto. A ligação entre o verbo e o complemento dele não é direta. Ela é feita por meio de uma coisa que é a preposição. Então, a ligação é indireta. Você faz primeiro a ligação do núcleo com a preposição e depois você faz com o verbo. É meio por isso que chama indireto. Então, vamos ver os exemplos. Gosto de jazz. Então, gosto o verbo. A gente tem a preposição de e jazz é o núcleo do objeto. Tudo isso aqui que está com a barra azul é o objeto indireto. Repara que apesar de ser o verbo que escolhe com a preposição, a preposição faz parte do objeto indireto. Aqui. Obedeço ao mestre. Esse aqui eu coloquei de propósito aqui porque às vezes a gente usa no dia a dia obedeço sem essa preposição. Aqui tem a preposição a com o artigo o. Às vezes, geralmente, no dia a dia a gente não fala assim. A gente fala obedeço o mestre sem a preposição. Mas na hora de escrever a gente precisa colocar ela. Aqui. Confio em todos. Esse em é a preposição que faz a ligação entre todos e confio. E aí, tudo isso faz parte do objeto. Sobre os transitivos indiretos, tem alguma alguma dúvida? Algum exemplo que vocês querem falar? Não? Vamos nessa, então. Espera aí, só uma coisa. se eu falasse, por exemplo, gosto de jazz e mais alguma outra coisa. Deixa eu pensar. Gosto de jazz e sertanejo. Não que eu goste de sertanejo. Ah, pode ser. Eu gosto de jazz e sertanejo. Jazz e sertanejo seriam o núcleo? Os dois? Jazz é núcleo e sertanejo é núcleo. O E no meio deles não é núcleo. Certo? Certo. Esse E de conjunção não é núcleo, mas jazz é núcleo e sertanejo é núcleo. Você tem um objeto... É porque, assim, o certo é você falar gosto de jazz e de sertanejo. O certo é você colocar o D de novo na hora de escrever. ver? Então, são dois objetos indiretos. Ah, sim. É como se você tivesse... É como se você tivesse falado gosto de jazz e gosto de sertanejo, mas aí pra não falar duas vezes o gosto, você tira, entendeu? Entendi. É meio isso. Então, sempre que eu fizer uma lista enumerando ali no complemento, tudo que for enumerado vai ser núcleo. Sim, sim. Tudo vai ser núcleo. E aí, se você tá falando uma lista de objetos de um verbo indireto, o certo é você colocar a preposição em todas elas. Então, gosto de jazz, de samba, de funk e de sertanejo, entendeu? Aí você coloca a preposição em todas elas. Tipo, pra escrever, né? No caso, óbvio. Desculpa, tinha caído, eu não ouvi o que você falou. Ah, tá. Que parte parou? Tá me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Agora, às vezes, dá uns problemas com o meu microfone. Desculpa. Que hora que parou na explicação? Tinha parado no de samba. Tá, então você coloca... Eu gosto de jazz, de samba, de sertanejo e de funk, por exemplo. Eu coloco um monte de núcleo. O certo é com eles todos, cada um deles você colocar uma preposição. Você coloca de jazz, de samba, de sertanejo, de funk, certo? Certo. Na hora de escrever, né? Claramente. E eu ia ficar falando assim. E todos eles são objetos com... E cada um deles é um núcleo. Sertanejo, samba, eles são núcleos. Então era isso, entendi. Ficou claro. Muito obrigado. Imagina, vamos nessa. Eu tenho uma pergunta, né? Usando o exemplo que o João passou, nesse caso, ele seria um núcleo composto, não seria a frase? Seria um núcleo composto. Então, no caso não, porque é como se tivessem vários objetos. Ah, aí o núcleo não seria composto, então, nesse caso? Não, a gente fala dessa coisa de composto quando a gente está falando de sujeito. geralmente nos verbos intransitivos, quando está falando de objeto indireto, a gente não fala de núcleo composto, porque a gente tem que ficar repetindo a preposição. Então, é como se a gente tivesse que colocar várias vezes a ligação, como a gente coloca várias vezes a ligação, é como se eles estivessem se ligando no verbo sozinhos, certo? Agora, é diferente da gente usar no sujeito ou mesmo no objeto direto. Dá para a gente falar que o objeto direto tem vários núcleos, mas no objeto indireto a gente não fala. Mas é coisa técnica, é como se fossem vários núcleos mesmo. Não sei se isso ficou claro. Ficou sim. Obrigado. Eu posso passar mais recente para vocês depois, para ver se isso fica melhor. Não, é que eu só fiquei mesmo com dúvida entre núcleo composto, núcleo simples, só que aí, isso que a gente falou, a gente só vê isso de sujeito mesmo. né? É, a gente só fala disso mais no sujeito mesmo. Entendi, então, obrigado. Imagina. Vamos perguntar, eu gosto de perguntas, gente. Vou seguir, então. Aqui eu vou falar dos verbos transitivos diretos e indiretos. Vamos esclarecer uma coisa de já. o que é transitivo direto e indireto é o verbo. Não existe objeto direto e indireto. Ou objeto direto ou objeto indireto. Ou ele tem preposição ou ele não tem, certo? O que acontece com os verbos transitivos diretos e indiretos é que eles podem ter mais de um tipo de objeto. Então, eles têm um objeto direto e também um objeto indireto. Eles podem ser usados os dois ao mesmo tempo ou não. Depende do contexto. mas o que acontece é que a gente pode usar com o mesmo verbo um objeto direto e também um objeto indireto. Então, que nem nos exemplos que eu coloquei aqui embaixo. Com carnaval, esse slide, né, tudo colorido. Então, a gente tem as crianças ofereceram flores às mães. Então, aqui a gente tem ofereceram o verbo, as crianças é o sujeito, flores é o objeto direto, não tem preposição. E as mães, aqui na crase, a gente sabe que tem o A do artigo e o A da preposição. Então, aqui a gente tem preposição junto com mãe, certo? Então, as mães é o objeto indireto. Então, nesse caso, ofereceram é verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele tem um verbo direto, um objeto direto e também um objeto indireto. Isso acontece com os outros exemplos também. Então, o governo deu um aumento aos funcionários. Deu é o verbo, um aumento é o objeto direto e aos funcionários é o objeto indireto, porque tem a preposição aqui. Então, a gente vê que esse verbo também é transitivo direto e indireto. Tem os dois tipos de objeto. A família doou alimentos à instituição. Doou é um verbo, certo? Alimentos é o objeto direto e a instituição, mesma coisa da crase, que tem o artigo e a preposição, a gente tem aqui com preposição, então, é o objeto indireto. Então, a gente tem depois. Os gatos receberam carinho dos donos. Receberam o verbo, carinho é o objeto direto e dos donos, a gente sabe que aqui dos é de preposição, mas os artigo, então, isso aqui, dos donos, tem preposição e objeto indireto. Quando eu estava forçando o meu irmão a ver os slides, ele falou pra mim que tinha muita dúvida sempre com essa coisa de verbo transitivo direto e indireto. Então, tentei fazer de um jeito que ele entendeu e ele achou que ficou bom. Mas eu queria saber se isso ajudou vocês, porque, sinceramente, isso ficou meio carnaval, né? Um monte de cor. Dá pra entender, sim. Ficou muito claro, ficou claro pra caramba. Que bom. Era a intenção. Vamos continuar, então. Pode ser, se tem alguma dúvida, fique à vontade. Por enquanto, não. Tá bom. Vamos mais adiante, então. Agora, a gente vai começar com objeto direto preposicionado, que é um negócio que as pessoas geralmente têm um pouco de dúvida. Vamos em frente. é quando a gente usa uma preposição com o verbo transitivo direto. Ou seja, o verbo transitivo direto era pra ter um objeto direto, certo? Só que a gente vai lá e coloca uma preposição no objeto direto do verbo. Como assim? O verbo não exigiu a preposição. A gente não pode sair colocando preposição nos objetos aleatoriamente. Tem que ter uma situação específica. então tem quatro situações específicas. A primeira delas é quando a gente quer eliminar a ambiguidade. Esse exemplo que eu coloquei aqui é o exemplo que estava no meu livro que eu estou tirando todos os exemplos quase pra vocês. E eu acho que ele é bem didático assim. Então, ó. A ignorância ao bruto impecável faz. Você lê essa frase assim, você não entende absolutamente nada do que ela está falando. Vamos analisar ela. Então, a gente tem faz. E a única coisa que dá pra concordar aqui que não tem preposição tal, que pode ser sujeito é a ignorância. Agora, ao bruto impecável isso aqui está com preposição. Então, isso aqui só pode ser objeto. Certo? Não tem como ser alguma outra coisa. Aí eu coloquei reescrito. Porque isso aqui está tudo invertido então, né? Porque se o objeto está antes do verbo está invertido. Então, beleza. Eu coloquei na ordem direta. A ignorância faz o bruto impecável. Olha, sinceramente eu não sei o que essa frase ainda quer dizer. Eu não sei como que ignorância faz o bruto ser impecável. Mas pelo menos agora eu consigo ler a frase e ter uma ideia do tipo assim, do que ela quis dizer. O que acontece? Muitas vezes pra fazer poema pra fazer coisas que rimam os autores eles mexem tanto com a estrutura da frase que você não sabe mais o que é sujeito o que é objeto. Porque eu penso se não tivesse essa preposição aqui ia ficar a ignorância a ignorância o bruto impecável faz. Agora eu não sei mais se quem o faz é a ignorância ou se quem o faz é o bruto. E aí pra tirar essa ambiguidade de quem que é o sujeito do faz a gente coloca a preposição aqui no bruto. Porque se tem a preposição só pode ser objeto. E aí pelo menos agora eu sei qual que é a estrutura da frase. Tipo, eu não sei o que a pessoa quis dizer com isso mas eu sei a estrutura da frase, entende? Você consegue tirar alguma coisa com isso. Você sabe quem que faz o que. Então você sabe que a ignorância é que faz o bruto ser impecável e no contrário. Isso ajuda bastante com a gente saber o que é o que dentro dos poemas porque isso acontece bastante em poema. Principalmente aquele parnasianismo não sei o que. Eles são um saco sinceramente. Mas enfim. Vocês têm alguma dúvida com essa 1? Porque assim se eu não parar aqui pra vocês perguntarem depois vai ficar uma volta enorme. Olha, eu não sei nem como que é dúvida. Então, o problema é o seguinte, essa frase na hora que você lera na ordem direta você já não sabe o que ela quer dizer. A ignorância faz o bruto impecável. Mas assim, como assim a ignorância faz o bruto impecável? Você não entende tipo o que a pessoa quis dizer com a frase, entende? Mas pelo menos você sabe o que é o que. Você sabe que a ignorância é o sujeito, você sabe que a frase é o verbo e o bruto impecável é o objeto. Entende? O sentido é assim, na hora que você coloca a preposição pelo menos você sabe o que é o que na frase. Você pode saber que você não saiba o significado da frase no geral mas você sabe o que é o que. O que é o sujeito, o que é o predicado. Então assim, às vezes você tá com uma frase e você não tem ideia do que que é, faz uma análise sintática dela que às vezes sai alguma coisa, entende? Mas às vezes assim, a frase é simplesmente ruim mesmo. Eu posso tentar achar o outro exemplo, talvez tenha ficado um pouco difícil. Eu acho que eu só não consegui entender muito bem por conta da inversão. Porque quando coloca ela da forma, entre muitas aspas, correta, perde a preposição. A ignorância faz o bruto impecável. Daí, nesse caso, ela deixa de ser objeto direto preposicionado. Sim, na hora que eu diz, exatamente, exatamente isso que você falou. Ó, quando eu coloco ela na ordem direta, eu não coloco mais a preposição. Por quê? Porque só tem essa ambiguidade de eu não saber quem que é o sujeito de faz na hora que tá invertido. porque quando tá invertido que eu confundo quem que é o sujeito, certo? Se eu confundo quem que é o sujeito, aí eu coloco a preposição pra você saber quem que é o sujeito. Entendeu? Entendi. Porque se tá na ordem certa, a ordem já me diz quem que é o sujeito e quem que é o objeto. Agora faz mais sentido. Ficou melhor. Ficou melhor. É, é tudo, essa coisa da ambiguidade é o que a gente chama da ambiguidade sintática. Você não sabe quem que tá relacionado com quem. Então, na primeira, você não sabe quem que é o sujeito se você não tem a preposição. Se a gente fala ignorância ou bruto impecável faz, você não sabe quem que é o sujeito. E isso é uma ambiguidade. Porque pode ser tanta a ignorância quanto pode ser o bruto. Se você coloca a preposição, aí você elimina a ambiguidade. Por isso que a gente coloca a preposição. Ficou melhor isso? Ficou muito melhor. Agora eu entendi. A gente tá vendo importante vocês perguntarem. Obrigado, Tereza. Imagina. Estamos aqui pra isso. Eu gosto muito de perguntas, de verdade. acho que eu vou pra dois, então. O segundo caso é quando a gente tem um núcleo grande e aí você elimina o núcleo dele. Porque você já falou ele antes, porque ele tá subentendido e tal. E aí, no resto do núcleo, você tem um termo com uma preposição. E aí, fica parecendo que tem uma preposição e um substantivo. então, a gente tem, por exemplo, bebi um gole do vinho. Se você tirar gole, aqui um gole, que é o núcleo, você fica com bebi do vinho. Nesse caso, a gente acha essa estrutura muito frequentemente, né? Bebi da água, bebi do vinho. Às vezes, é de propósito, porque eu não quero dizer se foi um gole, se foi uma porção, se foi uma garrafa. Bebi uma parte do vinho, certo? E aí, eu não quis escrever a parte que foi, por exemplo. Mas aqui, beber, ainda é um verbo transitivo direto. Era para o complemento deles ter um objeto direto, mas aqui aparece uma preposição. Mas é só porque eu tirei o núcleo. Então, por isso que fica aparecendo assim. Com essa segunda, eu acho que essa é bem melhor do que a primeira, a coisa de eliminar a ambiguidade. Tem alguma dúvida com essa? Não, com essa segunda está mais de boa. Ok. Vamos para a próxima, então. aqui. Continuando os tipos de caso. Agora, quando a gente, o terceiro tipo de caso é quando a gente usa um pronome oblíquo, lembra dos pronomes oblíquos? Meme, incomico, se, se consigo, tente contigo, ou alhe, etc. Quando a gente usa eles como objeto, em alguns casos. com um verbo transitivo direto, lembre-se disso. Então, a gente pode falar amo o meu trabalho. Amo, aqui a gente pode ver que é um verbo transitivo direto. Quando você fala amo alguma coisa, é um objeto direto. Agora, eu posso colocar amo a mim. Esse mim é um pronome oblíquo, certo? só que a gente não pode simplesmente falar amo mim. Aí, você coloca uma preposição e fica amo a mim. Ele continua sendo um objeto direto porque o verbo é transitivo direto, mas a gente diz que é um objeto direto preposicionado. Reparem que é diferente se o verbo já exigisse uma preposição. Então, por exemplo, me dedico ao meu trabalho. aqui, me dedico ao meu trabalho, eu já ia colocar uma preposição, já ia colocar ao meu trabalho, certo? Mas aí, eu coloco me dedico a mim, eu já ia colocar essa preposição a, entende? Ela foi pedida pelo verbo dedicar, não porque eu coloquei o mim. Então, apesar de parecer bem igual aqui, esse verbo, ele já era transitivo indireto. Então, tem essa diferença. se o verbo era antes, na verdade, o verbo transitivo direto e eu coloquei uma preposição, aí é um objeto direto preposicional. Mas se o verbo já era intransitivo e eu coloquei a preposição, não. Algum problema com esse? Acho que esse é mais ok também. A gente a gente também pode usar preposição assim para enfatizar uma ideia. Para dar mais ênfase, assim, chamar mais atenção. Então, a gente pode falar já vi tudo ou a gente pode falar já vi de tudo. E aí, esse D está enfatizando a ideia de tudo, do objeto. Mas ver é um verbo transitivo direto. ele continua sendo o verbo transitivo direto. Esse D está só aqui para aumentar essa ideia do tudo. Também acho que é uma coisa meio simples. É só para vocês saberem que existe esse objeto direto preposicionado e que ele tem esses casos específicos. Mas que normalmente a gente não coloca aleatoriamente as preposições nos objetos diretos. É só em casos bem específicos. Inclusive, eu não recomendo vocês estarem colocando objeto direto preposicionado na redação, por exemplo. Alguma dúvida com esses casos de objeto direto preposicionado e tal? Bom, se não tiver nada, vamos continuar. aqui eu queria relumbrar um pouco com vocês sobre os pronomes oblíquos. A gente teve aula de pronomes, mas já tem tempo e na época que eu falei com vocês disso, a gente não sabia sobre sintaxe. Então, agora eu queria retomar com vocês sabendo sintaxe um pouco, né? Lembrando dos pronomes oblíquos, então eu falei agora deles memem, comigo, ser-te contigo, ser-se consigo, ou alhe, etc. Os que são realmente problemáticos da gente usar é o o, a e lhe. O resto é meio mais de boa, né? Então, porque, por exemplo, o me, a gente consegue falar, o min, a gente consegue falar a min ou só min, ou me. Agora, quando a gente está com o, a, lhe, depende se tem proposição ou não. A gente usa diferente. Quando a gente quer substituir um nome sem a preposição, a gente coloca o e a. Ou seja, se a gente está falando de um objeto que a gente sabe que os pronomes oblíquos só podem ser usados quando, desculpa, eu ia falar isso antes, né? Os pronomes oblíquos a gente só usa quando eles forem objetos, para substituir nomes que são objetos. Então, quando não tem preposição, o, a. E que tipo de objeto não tem preposição? Objeto direto. Então, o e a só pode ser objeto direto. Agora, para substituir um nome com preposição, a gente usa lhe. Então, lhe a gente usa para objeto indireto e objeto direto preposicionado. Aqui, eu coloquei ela deu um bolo para o João. Reparem aqui, deu é um verbo translativo direto e indireto. Tem dois objetos. tem um objeto direto, um bolo, e tem um objeto indireto, para o João. Então, se eu quiser trocar para o João por um pronome, eu vou ter que colocar lhe. Por quê? Porque João está com a preposição para. Então, eu tenho que falar ela lhe deu um bolo. agora, se eu quero trocar um bolo por uma preposição, eu vou colocar o. Por quê? Porque um bolo não tem preposição. É objeto direto. Então, eu tenho que colocar o. Então, eu coloco ela o deu para João. Isso ficou claro? Essa coisa dos pronomes e essa coisa da relação deles com a sintaxe é bastante importante, na verdade. Eu tirei essa coisa dos pronomes do slide da aula de pronomes. Está lá, se vocês quiserem rever. Está tudo no drive, tá, gente? E depois para a revisão eu acho legal. Dúvidas, perguntas sobre sobre pronome, oblíquo e a relação com os objetos? Não, não, sem dúvidas. Tá bom. Vamos continuar. Olha, isso não é simples, tá, gente? Essas coisas que a gente está vendo não é mais básico. É bem detalhe, na verdade. Isso é o chato da gramática, né? Agora, a gente vai falar sobre verbo transitivo direto e indireto. Quando você muda um verbo de transitivo direto para indireto e vice-versa, isso só ocorre se você consegue se você tiver uma mudança no sentido do verbo. Senão, a classificação do verbo não muda. Então, assim, se o verbo é verbo transitivo direto, só direto, e você passa ele para indireto, provavelmente teve uma mudança no sentido do verbo. Por exemplo, eu luto judô. Aqui, lutar está com o sentido literal de eu lutar, assim, com a mão, soco. E aqui, é um verbo transitivo direto, certo? Lutar, luto judô, não tem preposição. Agora, se eu falo, eu luto pela paz, aqui eu estou usando uma preposição, mas esse lutar não é o mesmo sentido, eu não estou falando de lutar por soco, assim, de dar soco nas pessoas pela praia, não é isso. Aliás, seria meio contraditório, né? Aqui eu estou falando de buscar a paz, certo? Esse lutar tem sentido de buscar, e é um verbo transitivo indireto, porque eu estou usando uma preposição. eu aspiro o ar puro. Aqui, aspirar, está com sentido de inalar, de respirar mesmo. Assim, é um verbo transitivo direto. Você está inspirando o ar puro pelo nariz, beleza. Agora, eu aspiro ao ar puro com essa preposição A na frente, não tem mais sentido de inalar, tem sentido de desejar. eu podia estar falando eu aspiro ao sucesso, que é desejo o sucesso. Agora, é um verbo transitivo indireto. Isso aqui eu coloquei, porque muitas vezes as pessoas têm dúvida quando tem mudança de sentido e quando é só um objeto direto preposicionado. Quando é um objeto direto preposicionado, não tem mudança de sentido do verbo. Você só tem a preposição aleatória lá que você colocou por causa de um critério. Agora, quando você muda um verbo de verbo transitivo direto para um verbo transitivo indireto, tem mudança desse sentido. E eu coloquei aqui aspirar em especial porque as pessoas gostam muito de usar aspirar na redação e às vezes elas esquecem de colocar aqui a preposição e aí fica com outro sentido. Fica com outro sentido de respirar e não tem nada a ver. Gente, lembrem da preposição se vocês forem usar esse verbo. alguma coisa com esse slide? Alguma coisa com os outros slides que a gente viu até agora? Fiquei à vontade para perguntar, viu? A gente está indo mais rápido do que eu achei que ia. Mas eu vou continuando. Vamos lá. Agora a gente vai falar dos termos ligados ao nome. Esses aqui que eu coloquei são todos os termos que a gente tem na sintaxe que podem se relacionar com o nome. Então a gente tem predicativo do sujeito, predicativo do objeto, complemento nominal, adjunto adnominal, aposto. Só que hoje a gente só vai ver um deles. A gente só vai ver complemento nominal. Os outros a gente vai ver na próxima aula. Por quê? Porque o complemento nominal é o único que é integrante. É o único que realmente completa o sentido do nome. Então ele completa o sentido do quê? Do substantivo ou adjetivo. O complemento nominal só se relaciona com substantivos ou adjetivos. Então assim, de novo, se vocês tiverem dúvida com qualquer coisa da parte de morfologia, podem perguntar. Assim, sem problema nenhum. de qualquer outra aula. Porque isso a gente vai usar de base para entender agora as coisas. Se sou teórico, eu vou continuar. O complemento nominal é sempre formado por o quê? Por uma preposição e por um substantivo. Ela aparece dentro das outras funções sintáticas. Então ela aparece dentro do sujeito, dentro do objeto, acompanhando o núcleo. Por isso que é importante de não saber reconhecer o núcleo do objeto, do sujeito. O complemento nominal ele só se relaciona com substantivos abstratos. Então não vale substantivo simples, normal, ele só tem que ser abstrato. Ou adjetivo. Quando eles são núcleos, certo? É o alvo da ação expressa pelo núcleo nominal. Então o que significa? O núcleo nominal, então o núcleo que é um substantivo ou um adjetivo expressa a ideia de uma ação. Lembrando que os substantivos abstratos eles podem significar ações. Então, por exemplo, a ajuda. Ajuda é um substantivo abstrato. Ela indica uma ação, a ação de ajudar. Então, esse complemento nominal é o alvo dessa ação do núcleo. A gente vai entender melhor com exemplos. aqui a gente vai entender o complemento nominal no sujeito. Que nem eu falei pra vocês, o complemento nominal ele acontece dentro das outras funções sintáticas. Então ele acontece dentro do sujeito ou dentro do objeto. Que são as funções sintáticas que tem nomes como núcleo, certo? Não tem como ele se relacionar com o verbo, porque o verbo é um verbo, certo? Ele não se relaciona com o verbo. Então aqui, no sujeito, por exemplo, o consumo de sal aumentou. Aumentou é o verbo, o consumo de sal é o sujeito, beleza? A gente tem que primeiro identificar qual sujeito prejudicar. Isso pra qualquer análise sintática que a gente vai fazer. Depois a gente tem que identificar qual é o núcleo do sujeito. Então, o consumo de sal aumentou. É o que relaciona. É a palavra que diz como que o verbo vai se comportar. Então, se fossem os consumos de sal, apesar de ser estranha a sua frase, ia ficar os consumos de sal aumentaram. Mesmo se você mantivesse aqui sal normal. E se fosse o consumo de sais, aumentou, continua, aumentou. Então, a gente sabe que o consumo que é o núcleo. Beleza. Agora, a gente tem que identificar o termo dentro do sujeito que tem preposição mais substantivo. Então, a gente tem preposição de e substantivo sal. Beleza. Isso pode ser que seja um complemento nominal. Pra gente saber se é mesmo um complemento nominal, a gente precisa conferir certas coisas. O núcleo é mesmo um adjetivo ou um substantivo abstrato? Então, sim, no caso, o consumo é um substantivo abstrato. Agora, a gente tem que conferir se o substantivo do complemento nominal, então, se o sal, o substantivo dentro do complemento nominal, está sofrendo a ação do núcleo que a gente identificou o consumo. Então, o sal está sendo consumido? Está, certo? O consumo de sal aumentou. Então, sim, a gente pode dizer que de sal é um complemento nominal de consumo. Está tudo bem? Eu quis colocar aqui de passo a passo porque é isso que vocês têm que fazer para ter certeza que a coisa é complemento nominal ou não. Se não preencher as coisas, se, por exemplo, na hora que você está aqui, você percebe não, consumo não é, por exemplo, um substantivo abstrato, aí para, não é, não é complemento nominal. Mas, como aqui no caso é, a gente sabe que sim, é um complemento nominal. Alguma dúvida por enquanto? Com complemento nominal no sujeito? Ficou bem claro. Bom, beleza. agora a gente vai para o complemento nominal no objeto. A chuva causou a destruição da casa. De novo, a gente tem que identificar o sujeito, o predicado e como aqui tem objeto, a gente identifica o objeto. Então, a gente identifica o verbo primeiro, causou. Quem é o sujeito? A chuva. A chuva causou. Aqui eu coloquei o núcleo do sujeito, chuva. Então, causou a destruição da casa é todo o predicado. A destruição da casa, tudo isso na barra amarela é o objeto direto. Certo? A gente acabou de estudar. Agora a gente precisa identificar qual que é o núcleo. Qual que é a palavra mais importante? O que está relacionado diretamente com causou? É a destruição. A chuva causou a destruição. Beleza, identificado. Agora, dentro do objeto, a gente tem que identificar cadê a preposição e o substantivo que a gente completa o sentido desse núcleo. Então, aqui, da casa. Então, a gente tem a preposição de com o artigo a e casa um substantivo. Certo? Agora a gente tem que conferir. Esse núcleo, ele é abstrato? Esse núcleo do objeto, ele é abstrato? Destruição é abstrato? Sim, destruição é abstrato. Agora, esse complemento nominal está sendo alvo da ação do objeto? Sim, a casa foi destruída, né? Está sendo alvo da destruição. Então, realmente, aqui é um complemento nominal que está dentro do objeto. Reparem que aqui, a destruição da casa, tudo isso é objeto. Esse da casa está dentro do objeto. Esse da casa é complemento nominal do objeto. Isso que eu queria que vocês entendessem, é como se fosse uma caixinha dentro da outra. Tem a caixinha do objeto e esse complemento nominal é uma caixinha menor dentro do objeto. Dentro do objeto. O que vocês acharam desse? Diga. O núcleo é a destruição da casa nesse caso? O núcleo é a destruição. Você tem que pensar no causou e aí você pensa o que a chuva causou. A chuva não causou da casa, né? Ela causou a destruição. Aí, se for o caso, então, a casa é só o complemento da destruição? Isso. Isso, bem isso. Agora, como o da casa é o complemento da destruição, a gente coloca tudo junto no objeto, mas o mais importante é a destruição, porque é o que a chuva causou, certo? Então, por isso que é o núcleo. Entendi. Obrigado. Tem mais alguém? Vamos prosseguir, então. Agora, eu vou comparar o complemento nominal com o objeto. Esse discurso destruiu a campanha. Aqui a gente tem o verbo destruiu. Esse discurso destruiu, então, esse discurso é o sujeito destruiu. Se fossem esses discursos seria destruíram, esses discursos destruíram, então, está concordando, a gente sabe que esse discurso é o sujeito. E o resto, a campanha completa o sentido de destruiu, certo? É o que foi destruído. E aqui, dentre essas duas palavras que estão dentro do objeto, a mais importante é a campanha. É o núcleo. Então, beleza, isso aqui é um objeto direto, normal. Agora, vamos pra de baixo. Esse discurso causou a destruição da campanha. causou é o verbo, nesse caso. Mesma coisa aqui com discurso, continua sendo o sujeito. Agora, em a destruição da campanha, a gente tem destruição como a palavra núcleo, porque é o que foi causado pelo discurso. E da campanha, a gente vê aqui, destruição é o núcleo e ele é um substantivo abstrato. E a gente tem uma preposição D com A, certo? Da. E campanha, que está sofrendo a ação de ser destruída, certo? Está sofrendo a ação desse substantivo. Então, por isso, da campanha é um complemento nominal, que está dentro do objeto direto. que é tudo isso, a destruição da campanha. Tudo isso é o objeto direto. Alguma dúvida com essa comparação que eu fiz, com essas frases? tomem o tempo de vocês, gente, isso aqui não é um conteúdo fácil, não é fácil mesmo. Sem dúvidas. Vamos indo, então. Ó, esse daqui é basicamente o porquê que eu quis que a gente tivesse essa aula antes de vocês fazerem a tarefa. Para a gente entender a diferença do sujeito para o objeto, para a gente entender o que é um complemento nominal, que um complemento nominal está dentro do objeto. Então, por isso, a tarefa vai ficar melhor agora, para a gente fazer. Vamos para o próximo, então. Agora, o complemento nominal com o objeto indireto. Eu luto pelo menor consumo de sal. Eu sei que a frase está estranha, que a gente vai lutar pelo menor consumo de sal, mas, enfim, o verbo é lutar, está concordando com eu, então, eu é o sujeito, eu luto. Aqui a gente tem uma preposição, certo? A gente sabe que luto, quando você usa, assim, no sentido de buscar alguma coisa, você usa com a preposição por, né? Aqui no caso, pelo, que é a preposição por mais o artigo o. Então, aqui a gente tem luto pelo menor consumo de sal. Beleza. Como a gente sabe que o luto pede essa preposição, a gente sabe que o que vem por aqui é o objeto indireto. A gente sabe que luto é o objeto indireto quando a gente está colocando o objeto assim, nesse sentido de luto com buscar. agora, qual que é a palavra mais importante aqui? Pelo menor consumo de sal. Pelo que que você luta? É pelo sal? Não, não é pelo sal. É pelo consumo. Alguma coisa sobre consumo, você luta pelo menor consumo. Então, consumo é a palavra mais importante, certo? Lembrando que na hora que a gente está falando de objeto, a gente sempre tem que pegar um núcleo geral assim, ou ele é um pronome ou ele é um substantivo ou um numeral, né? Um número é mais raro. Mas é que a gente tem um substantivo, beleza? Tá. Então, a gente sabe que tudo isso, pelo menor consumo de sal, é um objeto indireto. Porque a gente sabe que aqui tem essa preposição por. Tá relacionando tudo isso que está com o amarelo com o lutar. Mas a gente tem também de sal, que tem outra preposição. De sal está junto com consumo. Consumo é um substantivo abstrato. E quer dizer uma ação, a ação de consumir. Beleza. O sal, ele sofre a ação de ser consumido. Então, a gente sabe que de sal é um complemento nominal de consumo. E esse complemento nominal está dentro do objeto direto. E é isso. Então, a gente tem o complemento nominal que está relacionado com o consumo. E tudo isso que é objeto indireto está relacionado com o verbo. Ficou claro isso, gente? Quis deixar bem claro aqui a diferença porque os dois têm preposição, mas eles funcionam diferente. Porque o complemento nominal, a gente relaciona ele com o substantivo aqui, e o objeto, a gente relaciona com o verbo. essa é basicamente a diferença. acho que a aula de hoje foi meio densa demais, mas esse conteúdo é denso mesmo. Era isso a aula de hoje, gente. Podem perguntar, fique à vontade, qualquer slide, qualquer parte. eu acho que eu falei muito rápido, umas horas. Se vocês quiserem que eu repita alguma coisa. Todas as dúvidas que eu tive foram sanadas durante a aula. Está bem tranquilo. E as pessoas no chat estão falando que está de boa, a aula foi muito boa. que bom. Às vezes a gente vai perceber mais dúvidas conforme a nossa colega falou na última aula, conforme a gente vai fazendo os exercícios. Então, eu vou passar os exercícios para vocês dessa aula passada que a gente teve e dessa aula de hoje. Porque eu acho que a gente precisava saber um pouco disso de objeto para fazer a aula. Senão, acho que a gente ia confundir, muita gente ia confundir, por exemplo, sujeito com objeto. Por exemplo, quando a gente estava falando de verbo intransitivo. E uma coisa que eu queria evitar. Então, achei melhor clicar antes e daí vocês fazerem a tarefa. Eu coloquei aqui o que a gente vai ver na próxima aula. Caso vocês tenham dúvidas do passado, de coisas que vocês estudaram e entenderam, exemplos que vocês lembram, falam assim, vou levar para a próxima aula, levem, tragam. A gente vai ver verbo de ligação, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, adjunto adnominal, aposto e adjunto adverbial. Todas essas coisas. que são os termos acessórios. Então, não sei, eu gostaria de levar as coisas com antecedência se tivesse para as aulas. Então, não sei se vocês gostam que eu avise o que vai ter na próxima aula direitinho assim. Então, eu vou passar exercício e eu vou passar umas coisas para vocês colocarem na ordem direta também. Acho que eu vou passar umas estropezinhas de poema, umas coisas assim para a gente ver como que está isso. Porque é bom praticar isso bastante para isso estar afiado para o Enem, para fazer as provas e tal, porque ajuda muito na interpretação de texto. Eu sei que gramática é uma aula pesada e eu acho que é muito conteúdo e às vezes cansa demais. Mas é bem importante a gente fazer os exercícios depois também e anotem as dúvidas que vocês tiverem para me trazer. Era isso, a aula de hoje, gente. Qualquer coisa me procurem, não preciso esperar ter a monitoria não, tá bom? E sobre outras coisas também, podem mandar mensagem, fique à vontade, gente. Tereza, muito obrigado, a aula foi ótima. Obrigada a vocês, eu amo quando vocês perguntam as coisas, eu acho ótimo, então pergunte mesmo, eu acho o máximo. Pode deixar? Tá bom. Então, um beijo, gente, eu vou parar aqui a gravação. a gravação. E aí eu vou parar Obrigado.